Da lavoura até a produção de queijos, em Teutônia, uma família de produtores de leite transformou a crise em oportunidade de agregar valor ao produto e aumentar a renda da família. Em Teutônia, a propriedade da família Jacobs, de 38 hectares, trabalha na produção de leite desde 1976. São 46 anos de história. História que começou com a Dona Ilka e o seu Osmar. É um trabalho em família, né? A gente começou com 2 hectares de terra. 5 vacas nós tínhamos, né? Hoje temos 38 hectares. Os nossos pais que começaram com a propriedade e quem deu sucessão no processo da produção em si da propriedade foi o meu irmão. E depois eu acabei retornando, trabalhei fora por muitos anos, acabei retornando para a propriedade, tá? Com a intenção justamente que está aí, vamos dizer assim, indo à frente, na verdade, com a questão da agroindústria, da queijaria. Aqui, cada um tem uma responsabilidade e uma função diferente dentro da propriedade. Samuel e Eliandra cuidam das pastagens, dos animais e da produção de leite. Eu faço a ordem, junto com a minha sogra e ajudo o Samuel em tudo. Eu sou responsável na parte da produção dos alimentos, desde a lavoura e trato dos animais, manejo, né? Esse serviço do dia a dia que envolve toda a produção do leite, né? Até chegar na agroindústria. Elisa e Jackson cuidam da agroindústria na produção de queijos. Eu ajudo o Jackson na produção da manhã. Eu sou a mãe do Samuel e do Jackson e estou na... Ajudando na ordem, serviço de casa. No total, são 130 animais, sendo atualmente 55 vacas em lactação, que produzem 2 mil litros de leite por dia. Aqui da ordenha, o leite passa pelo resfriador, onde é resfriado a 5 graus Celsius. E depois, através dessa tubulação, passa direto para a sala de produção, sem nenhum contato externo. O leite, a partir da sala da ordenha, ele é todo tubulado, tá? Então, não tem mais transporte de leite, ele vem através de tubulação, tá? Onde que ele cai, na verdade, na sequência, ele passa pelo processo da pasteurização, tá? Onde que ele é pasteurizado a 72 graus. E da pasteurização, ele vai para a tina, tá? Ele vem para o tanque, onde que é chamado a queijo matique, onde que acontece a adição do coalho, do cloreto de cálcio e do fermento lácteo, tá? Pós-coagulado, ele cai para um tanque, onde acontece a dessora da massa, tá? O soro é destinado para a parte externa, onde que ele cai no tanque, a massa é informada, como vocês podem observar, é onde que ela é informada e vai para as prensas na sequência, tá? No momento em que o leite chega até a sala de produção, ele passa pelo laboratório, onde é analisada a qualidade do leite. É analisado, primeira coisa, no leite cru, na verdade, a questão faz a análise do alizarol para ver a acidez dele, tá? E depois a parte da acidez, também analisada a parte do processo de pasteurização, que é o sistema da fosfatase e peroxidase, também a gente faz essa análise para ver se a pasteurização foi de acordo, tá? Da mesma forma, a gente faz a análise com outro aparelho para medir o percentual, o quanto que tem de gordura no leite, a questão de lactase, a questão dos sólidos. Toda essa análise a gente faz também no próprio laboratório dentro da agroindústria, tá? Ele fica na prensa, na verdade, ele leva duas, são duas viragens na prensa, tá? Onde que ele fica 45 minutos cada etapa, tá? Onde que ele é virado em função da forma, tá? Para ele ficar uma aparência legal. E na sequência ele vai para a câmera de salga. Aqui a temperatura da câmera de salga é de 7 graus. No momento que a massa é informada, ela é informada a 45 graus, tá? É uma temperatura relativamente quente. Para o fermento lácteo fazer o trabalho dele, ele precisa... Essa temperatura não pode ser choque térmico, ele tem que baixar gradativamente. Então a gente não pode acelerar o processo, tá? Por isso que ele acaba ficando na sala de produção ainda por pelo menos mais duas horas. Para depois vir para cá dentro da forma. Ele permanece dentro da forma até no dia seguinte. No dia seguinte a gente tira ele da prateleira da forma aqui. Passa ele para dentro da salga, onde que é a salmoura, tá? Então aqui são queijos que foram produzidos ontem. Vieram para a salga agora no período da manhã, tá? Hoje de tarde ele sai, permanece nas prateleiras para acontecer o excesso da salmoura, tá? E depois ele vem para a câmara de maturação. O produto fica na sala de maturação por no mínimo 21 dias, com controle de temperatura, umidade e ventilação. Depois é embalado. Uma forma, vocês têm uma noção, tá? O saquinho plástico de uma forma bem simples, embalagem primária, tá? Queijos prontos, embalados e rotulados, prontos para serem comercializados e degustados. Depois de conhecer todo o processo de produção aqui do queijo, a gente está degustando esse produto, né, Jackson? Qual é o segredo do sucesso aí de todo esse produto aí, de todo esse trabalho de vocês? Em primeiro lugar, assim, ó, você ter amor àquilo que você faz, tá? Eu acho que esse é um passo fundamental. Não é fácil, não é fácil, tá? Mas eu acho que assim, ó, você tem que gostar e ter amor por aquilo que você vai fazer. Eu acho que esse é o primeiro passo. A outra questão que eu sempre vejo, assim, ó, e é muito importante, a gente ter a união do negócio e todo mundo com o mesmo foco, o mesmo objetivo. Não existe milagre dentro de uma queijaria se você não começa com uma qualidade da matéria-prima. Então, isso para nós também é fundamental. Por quê? Porque a gente não depende de terceiros e sim a tarefa está dentro de casa. Então, a produção do leite é toda própria, tá? É um processo que o meu irmão toma e a minha cunhada tomam todo o cuidado para a gente ter qualidade da matéria-prima, que é fundamental para a gente ter um queijo de qualidade no ponto de venda aí para o consumidor final. E essa qualidade é o diferencial? É o diferencial. Esse é o nosso diferencial de fazer o diferente e, na verdade, fazer com qualidade, fazer com amor e com carinho aquilo que a gente gosta de fazer. A comercialização é realizada em feiras e eventos de todo o estado. Tem bastante visibilidade, não só no consumo e na comercialização direto do produto, mas também em parceiros comerciais para pontos de venda. Os queijos produzidos pela agroindústria também fazem parte da merenda escolar. Era uma carência que a gente tinha aqui na região de queijarias agroindústrias com produção de queijo, né? Então, a partir do momento em que a família começou a produzir queijos aqui, despertou o interesse primeiramente aqui no próprio município de Teutônia, que tem uma boa demanda para a alimentação escolar, e também em municípios do entorno, né? Então, aos poucos, a família vai expandindo a comercialização para outros municípios através do PNAE. A Agroindústria Dorf faz parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar. O processo de legalização contou com o apoio da EMATER. Essa família já é acompanhada há muitos anos em outras atividades, inclusive atividade leiteira. A propriedade tem sistema de irrigação instalado para aumentar a eficiência da produção. Em 2017, o produtor Jackson nos procurou e pediu o nosso apoio. Então, a gente fez toda a questão do cadastro, da inclusão, auxiliamos na questão de licenciamento ambiental simplificado pelo Programa de Agroindústria. Uma família que, com muita união e trabalho, transformou a crise em uma oportunidade de agregar valor ao produto e melhorar a renda da família. Foi lá em 2016, 2017. O meu irmão sempre comentou da situação da dificuldade da questão financeira, avaliando custo de produção com o valor do produto recebido pela indústria. O leite pronto e entregue em natura para a indústria, nessa dificuldade. E ele, na época, comentou, ou nós vamos agregar valor, ou uma outra alternativa, para com a produção do leite, na época. E aí a gente começou a estudar essa possibilidade do projeto. Em 19 e 20, a gente fez a implantação, enfim, da obra, do projeto em si. E em 2021, que a gente começou a produzir. Então, praticamente, nós estamos com dois anos de produção agora. E antes da agroindústria, como é que era? A produção de leite? 100% destinada para a indústria. E é para uma cooperativa. E agora? Atualmente, nós industrializamos em torno de 30% da produção. Nós já beneficiamos na agroindústria, que a gente transforma ela em queijo. O restante continua indo para a cooperativa. Com 2 mil por dia, normalmente a gente produz duas a três vezes por semana. Então, quando a gente produz, produz 100% da produção do dia. 2 mil litros de leite no dia, 200 quilos de queijo, tá? Em torno de 600 quilos por semana. Além do trabalho do seu Osmar, que foi quem começou a propriedade, o Samuel e o Jackson continuando, também já se percebe o interesse dos netos também já demonstrar interesse de promover a sucessão nessa propriedade, no modelo atual em que ela se encontra. Motivo de orgulho e realização para o seu Osmar, que hoje vê os filhos dando continuidade ao seu trabalho. É, isso foi um sonho de anos já, graças ao trabalho e união da família. E a certeza de que o futuro está em boas mãos. Abertura 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 Abertura